Bolo de chocolate, eu sei que muita gente gosta. Agora, bolo vulcão. O que vocês acham? Me digam aqui nos comentários. Porque essa receita é que eu trouxe pra vocês hoje. Bolo vulcão de brigadeiro. Primeiramente nós iremos começar com 100 gramas de margarina, 3 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó. E a gente vai bater tudo isso até ficar bem homogêneo. 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 colher de bicarbonato de sódio. E é só misturar tudo muito bem com o auxílio de um fuê. Com a minha forma untada e enfarinhada, vou colocar aqui toda a nossa massa. A gente leva pro forno pré-aquecido, 200 graus, por mais ou menos 40 minutos. Retirei do forno. Antes de desenformar, vou deixar esfriar bem. Com o fogo desligado ainda, coloque 1 lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate meio amargo picado, e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Antes de ligarmos o fogo, vamos dar uma leve misturada. Após misturar, liguei em fogo médio, e vamos mexer tudo isso muito bem. Cerca de 8 minutos, ou até começar a desgrudar do fundo. Aqui a gente já pode desligar o fogo, e aqui a gente acrescenta uma caixinha de creme de leite. E a gente volta a misturar. Quando o recheio estiver bem frio, a gente coloca sobre o bolo, e no centro também. Após isso, é só a gente enfeitar com granulado, e fica essa belezura. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita, e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Agora vamos para aquele momento de degustação. Deus do céu, aquele momento de degustação que todo mundo adora. Eu então... Sensacional! Nossa, meu Deus do céu! Só faço na casa de vocês. Beijinhos, e até semana que vem! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.